Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou portar com vocês quanto é que eu gasto numa semana. Eu vi este vídeo em imensos canais, tanto portugueses como estrangeiros. E hoje é mesmo engraçado e pensei, ok, será que as pessoas gostariam de ver ou não? Entretanto, coloquei no Instagram para perguntar se vocês gostavam de ver ou não. E muitos de vocês disseram que sim, portanto, aqui estou eu sentada para vos contar quanto é que eu gastei numa semana. Eu ainda não fiz bem, tipo, as contas de tudo, portanto, não sei o que esperar. Sem más demoras, vamos só passar para o vídeo. Não esqueçam apenas de deixar um gosto, de subscrever no canal e ativar as minhas notificações. Fiquei sem gosto. E isso, malta, subscreveu o canal. Não sei se sabe isso, mas subscrevam. E vamos já passar para o vídeo. Então, eu tenho aqui um caderno onde eu apontei todas as despesas que eu tive. Yay! Vou só, tipo, deixar aqui. A dizer que, imaginem, esta semana não foi um exemplo de semana. E eu já vos vou explicar porque eu não costumo gastar, assim, tanto dinheiro. Acho eu, espero eu. Mais ou menos, tipo, o budget que eu normalmente acho, não sei, que gasto. Tipo, numa semana, é tipo, não chega aos 20€. Esta semana chegou. Passou bem mais do que isso. Mas lá está, esta semana não foi, tipo, exemplo. Estou mesmo a ser sincera. Mas pronto, vamos então começar. Então, no domingo. No domingo, eu normalmente, ao fim de semana, não costumo gastar, tipo, praticamente, dinheiro nenhum. Porque, tipo, estou com os meus pais. Eles ainda me pagam as sincera. Neste dia, no domingo, eu fui comprar uma prenda de antes para uma amiga minha. Neste caso, cada um de nós gastou 12€ e meio. Depois, interessante, gastei mais 2€ a comprar umas velas. Porque outra amiga minha fazia antes, na terça-feira, e pronto, nós íamos gastar os parabéns à meia-noite. Então, aproveitou para ir comprar umas velas de menos giras, by the way. No domingo, eu gastei 14€ e meio. Lá está. Não é uma coisa que acontece todos os dias. Segunda-feira, eu já tinha começado as aulas. No entanto, eu ainda estava naquele mood, tipo, ainda não comecei as aulas. Mas ainda estava naquela cena de, pá, vamos aproveitar ainda enquanto podemos. Portanto, eu, à segunda-feira, neste momento, estou com um horário de porcaria. E, então, tenho um furo desde as 10 da manhã até, tipo, às 3, ou seja, 5 horas de furo. E como as minhas amigas ainda estavam de férias, tipo, da faculdade delas, elas fizeram um vídeo comigo para, pronto, nós estávamos juntos, tipo, naquele período gigante que eu estava de furo. E, portanto, elas foram lá até comigo e fomos almoçar. E, portanto, gastei 9,25€ no almoço. Nós fomos almoçar aos chineses. Estava bué da bom, foi perfeito, portanto... Passando para terça-feira. Terça-feira foi, então, quando uma amiga minha, a Vânia, fez antes. Portanto, nós ficámos lá. Eu fiquei a dormir no exterior, portanto, segunda para terça, para lhe cantarmos super bem, disse assim. E, portanto, a única coisa que eu gostei na terça-feira foi 1,80€. Nós dividimos umas bebidas. Portanto, é isso, malta. 1,80€. Passando para quarta-feira. Quarta-feira, tipo, eu não tive aulas, mas fui à mesma pós-storil, porque ia lá a jantar. E nós fomos às compras. E como é que eu vou te explicar? Eu estava naquele mood, tipo, vou gastar dinheiro. I don't know. Nós entrarmos no supermercado, tipo, para comprarmos comida, tipo, ao jantar. E, em vez de eu comprar comida, tipo, ao jantar, eu comprei batatas fritas e bolachas. Portanto, gastei 2€ à toa. Simplesmente à toa. Literalmente, eu meti no meu caderno comida à toa. Porque não era preciso, não precisava daquilo. Tipo, eu tinha acabado de comer um montão de bolachas em casa da minha amiga. Portanto, não era necessário. Eu só estava a querer comer batatas fritas e bolachas. Portanto, olhem. Entretanto, nós fomos também à Bershka. À Bershka? Sim. E pronto, uma amiga minha tinha lá comprado um top mesmo, giro, que eu queria ir lá comprar. E uma mindset era, só vou comprar esse top. Custa 1,99€. Portanto, só vou gastar mais 2€. Portanto, entretanto, cheguei lá e não foi isso que aconteceu, não é? O que é que aconteceu foi, já não havia esse top e havia outras coisas bastante giras. Portanto, o que é que eu fiz? Comprei. Comprei um top. Vou-vos mostrar. Comprei um top que, há imenso tempo que eu queria um top assim destes. Ai! Que é este aqui. Ele é mesmo giro. Eu gostei imenso dele. Tipo, got top. Assim, destes transparentes. Ele tem assim as mangas em um caldo, tipo em balão. E depois aqui tem assim, para prender. Não sei. Eu gostei imenso dele. Ele gostou 3,99€, porque eu não achei que fosse nada caro. Porque estes tops estavam super caros. Tipo, em qualquer lugar. Mesmo em saldos, eu achei que eles estavam um bocado caros. Visto que eles são transparentes. Preciso pôr, tipo, um top por baixo. Portanto, comprei ainda. Porque, obviamente, não me consigo conter. Umas calças, elas são mesmo giras. Elas são abacatecino, brancas. São assim num tecido mais elástico, mais tipo legging. Então, são mesmo confortáveis. E elas custaram 4,99€. Portanto, eu achei, ok? 5 horas para elas. É um preço tranquilo. E, portanto, neste dia, vamos fazer as contas. De quanto é que eu gastei? Ou seja, na quarta-feira eu gastei 10,98€. E eu já superei, tipo, o budget que eu tinha posto. Tipo, 20€ por semana. Quinta-feira. Quinta-feira foi um dia perfeito. Porque gastei zero. Isto é o que acontece normalmente. E, sobretudo, em, tipo, época de faculdade. Porque, literalmente, quinta-feira eu passei o dia todo na faculdade. E não gastei dinheiro nenhum. Que, lá está. É o que acontece normalmente. Na faculdade, no máximo que eu gastei, tipo, 40€ num café. Só isso. Mas, pronto, foi um dia perfeito. Não houve gastos nenhum. Portanto. Depois chegou sexta-feira. E sexta-feira, estou em todo esse momento. Olhem. Épico. O que aconteceu? Sexta-feira foi dia 14 de Fevereiro, dia dos nombrados. O que aconteceu neste dia foi... Eu e o Tomás fomos jantar. Mas, fomos jantar fora. E, basicamente, nós tivemos, assim, um pequeno problema com o restaurante que nós escolhemos. Porque não estávamos à espera do que é que ia acontecer. Nós não sabíamos que, quando era, tipo, dia dos nombrados, havia um menu específico. Em que só se podia, praticamente, escolher esse menu. Na maioria dos restaurantes, tipo, é assim. E nós não sabíamos isso. Portanto, nós fomos a um restaurante à espera de... Pronto. Cada um escolhia o prato que queria comer. O que aconteceu foi... Havia um menu especial de dia dos nombrados. Do qual nós jantávamos à espera. E, portanto, malta. Foi caro. Foi caro. E nós, literalmente, não fazíamos parte dos nossos planos de gastar este dinheiro. Jantávamos bueda bem. Digo já. O restaurante era, tipo, incrível. Mesmo bom. É o Sacramento em Lisboa, no Chiado. Nós tivemos direito no nosso menu a uma entrada. Podíamos sempre escolher entre carne ou peixe. Mas eu, que não como carne, comi sempre o peixe. O Tomás comeu sempre a carne. Também para experimentarmos as duas coisas diferentes. Portanto, imaginem. A minha entrada estava ótima, deliciosa. Era, tipo, roucla com salmão fumado. E eu nem era assim grande a precisar de salmão fumado. E passei a adorar. E depois, o prato principal. Eu tomei o filete. Com gumes e cogumelos. Estava tão, mas tão bom. E no final, havia uma supermesa, tipo, uma mousse. Já não lembro do que era a mousse. Mas a mousse era ótima. E depois vieram morangos, com, tipo, chocolate por cima. Tivemos também direito a bida. Tipo, duas bidas. Tínhamos também direito de sovar ao pão, com um bocadinho de azeite. Café. Portanto, foi assim, muito dinheiro gasto. Mas, olha aí, ao menos, tipo, não nos deixou tão tristes. Porque estava bom, realmente. Mas, pronto, basicamente, cada um de nós pagou 39 euros. Portanto, na sexta-feira, eu gostei esses 39 euros. Foi um bocado demasiado, sim. Mas, já combinámos que, nos próximos meses, não há jantares. Depois, chegou o sábado. E, lá está, no sábado, eu não costumo, ao fim de semana, eu não costumo gastar dinheiro, praticamente, nenhum. Mas, neste caso, a minha amiga, a Cátia, fazia antes. Portanto, nós fomos festejar o aniversário dela. Nós fomos fazer uma escape room, que, by the way, é brutal. Adoro, recomendo totalmente fazerem. É uma coisa mesmo giro. Apesar de não termos, nós não conseguimos acabar a escape room. Mas, apesar disso, eu acho que foi super giro. É uma memória muito gira para nós. E, ao mesmo tempo, queria experimentar uma escape room. Adorei. Esse tipo de experiências são um bocadinho caras, é verdade. Lá está, fizemos isto porque era o aniversário dela. Ela acabou por pagar uma parte. E cada um de nós pagou 7,5 euros. Gastei 1,94 euros a comprar, pronto, algumas bebidas para nós. Gastei mais 1,35 euros num McFlurry. E depois gastei mais 2 euros num pacote de patatas. Porque estava mesmo, mesmo a querer aquele pacote de patatas. Portanto, yeah, gastei mais isso. Portanto, vamos fazer as contas. Quanto é que eu gostei no sábado? 12,79 euros. A semana acabou. Graças a Deus, vou-me tentar conter para a próxima semana. Mas eu sei que isso vai acontecer porque, lá está, esta semana foi uma semana que aconteceram várias coisas. Estive aniversários, tive um jantar. Portanto, pronto, pronto. Vamos só fazer aqui as contas de tais. Tenho um bocado de medo, não vou mentir. Hey, feeling good? Não era suposto. Não era suposto. Como assim? Isto é isto? Basicamente, numa semana, nesta semana, eu gastei 88,42 euros. Pois. E eu dizia que gastava, tipo, à média uns 20 euros por semana. Não estava totalmente à espera deste preço. Não vou mentir. Acho que eu queria fazer outro vídeo a dizer, tipo, quanto é que eu gasto numa semana de aulas? Numa semana normal. O meu dia-a-dia é normal porque isto não é de certeza. Eu normalmente não costumo fazer, assim, estas contas e acho que, sem dúvida, é útil para nós termos noção mesmo, tipo, de quanto é que já gastámos. Porque, imaginem, agora eu sei que gastei isto e, para a semana, vou tentar, tipo, reduzir ao máximo. Não vou fazer, tipo, gastos à toa. Desafio-vos a fazerem isto. No final da semana, verem os gastos que tiveram naquela semana e fazerem isto, tipo, ponto... E fazerem isto, tipo, regularmente porque acho que... Acabou. Foi este o vídeo. Eu espero também que tenham gostado. Espero que tenham, pronto, se sinto gostado de ver quanto é que eu gasto numa semana. É que eu não gostei. Mas, pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um gosto, de subscrever o canal e ativar, assim, as notificações. Digam-me aqui embaixo quais são os vídeos que vocês também gostavam de ver, tipo, brevemente. Digam-me também se gostavam de ver um vídeo deste, tipo, uma semana normal. Porque não quer que fiquem com a ideia que eu gasto isto regularmente. Espero que tenham gostado e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Minha voz fica sempre super estranha neste... Tchau! Olhem. Beijo!